Programa Livre, Rede Globo, São Paulo, ZYB 850 Mas por outro lado eu tenho certeza de que o jogador que entrar hoje no lugar do Ronaldinho, no caso do Edmundo, é a sua grande oportunidade, a oportunidade da vida dele E uma oportunidade dessa não aparece assim e muito menos para qualquer um Isso é mais uma prova que o Edmundo realmente é um cara diferente, um cara especial Eu particularmente sempre confiei nele, todos sabem da amizade que nós temos Eu acredito que o Edmundo faça hoje o grande jogo, o jogo realmente da sua vida, que dê uma grande alegria ao Brasil Mas eu no fundo, no fundo, eu continuo esperando que o Ronaldinho apareça aí, que seja isso aí um engano Porque o Ronaldinho é um Ronaldinho, não é à toa que é o melhor, é o jogador que faz a diferença Mas se realmente no final, no começo do jogo, quando o juiz apitar e se não tiver o Ronaldinho Vamos torcer pelo Edmundo, vamos acreditar no Edmundo Porque eu acho que o cara que o Edmundo é, ele no fundo merece isso, merece mostrar realmente o que ele significa para a gente É isso, Romário, é exatamente isso E de repente, Romário, você com toda a experiência que você tem com esse grupo Depois quero saber isso também do Falcão Às vezes, eu costumo dizer que os grandes momentos da vida das pessoas Ou de um grupo, de um time, de uma seleção Qualquer que seja o segmento, na sociedade ou na vida normal Os grandes momentos normalmente vêm quando se acaba vencendo uma grande adversidade É perante a grande dificuldade, perante o quase impossível É que se vê de que fibra são feitas os homens E que fibra é feito a este ser humano que parte para conquistar uma grande coisa Às vezes, uma grande adversidade como essa, caso se confirme a ausência do Ronaldinho Pode dar uma vontade ainda maior, se é que isso é possível Porque eu tenho certeza que este time tinha vontade já determinada para essa grande final Mas pode dar um gás a mais, uma força a mais, Romário Que faça cada um se transformar em si próprio E um pedaço do Ronaldinho, se por acaso ele não estiver em campo Cafu pode ser um pedaço de Ronaldinho, Tafarel, Júnior Baiano, Aldair, Roberto Carlos O Dunga, o César Sampaio e mais Leonardo e mais Rivaldo e mais Bebeto E se for a questão realmente do Romário Você também pensa no Dodô Vladimundo, você também pensa assim, Romário? Bom, exatamente isso O Brasil é o Brasil exatamente porque tem grandes nomes, grandes jogadores Jogadores consagrados Eu vou colocar mais uma vez A presença do Ronaldinho hoje era uma coisa muito importante Seria muito mais gostoso o Brasil ganhar Inclusive eu vou antecipar aqui, eu tinha feito uma previsão, né? Para mim daria hoje o Brasil 4x0 E 3 gols do Ronaldinho, pra ele aproveitar a oportunidade de ser o melhor da Copa do Mundo Inclusive artilheiro também isolado Mas se isso não acontecer, eu diminuo um pouco, vou botar 1 ou 2x0 Mas acredito no Brasil, acredito no Edmundo, acredito nos outros jogadores que aí estão Principalmente nos mais experientes, Tafarel, Aldair, Bebeto, Dunga São jogadores vitoriosos, jogadores que já demonstraram pra gente nessa mesma Copa do Mundo Onde que o Brasil teve momentos adversos Eles foram lá com a sua experiência Com tudo aquilo que aprenderam nesses anos de futebol Passaram tudo isso para o mais jovem E conseguimos resultado positivo E hoje, a gente brasileiro tem que ter essa conscientização Então, ficou mais difícil? Ficou Sem a presença do Ronaldinho Mas não é Os jogadores aí sabem o que representa um título mundial Eu tenho certeza que eles vão entrar como se fosse o jogo da vida deles E não poderia ser diferente Aqui existem mais de 150 milhões de pessoas Que estão torcendo por eles, com ou sem Ronaldinho E eu continuo bastante confiante E com a certeza de que o Brasil vai fazer um grande jogo E vai dedicar essa vitória, inclusive, ao Ronaldinho Se realmente ele não puder jogar Oi pessoal Que bom que você chegou até aqui Não se esqueça de avaliar o vídeo E se inscrever no canal Temos vídeos diários sempre às 8 horas da noite Até o próximo vídeo